O Tarde Demais está no ar, segundou minha gente, mais uma semana de jogos começando, vem participar com a gente, eu quero saber se vocês de casa vão mandar bem nos jogos. Chega mais, participe conosco, manda aí o seu WhatsApp, participe aí do Tarde Demais pelo WhatsApp, tá acertando as coisas, tá jogando junto com a gente, tá assistindo a gente, manda uma foto, manda um comentário, o que você quiser, conversa com a gente aqui do Tarde Demais. O número é bem fácil, anota aí, 18982063643, vou repetir, 18982063643, Tarde Demais no ar! É galera, e hoje a gente vai receber uma convidada muito especial para jogar com a gente, o Sua Vida Me Interessa. Quem está aqui no estúdio e vai tentar adivinhar os fatos sobre a vida do outro participante, é a Sunny Formigoni. Sente-se aqui comigo, Sunny, seja muito bem-vinda aqui no Tarde Demais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, melhor agora falando com vocês, né? Já está preparada para jogar aí o Sua Vida Me Interessa? Estou pronta. E se não tem como estudar, né? Você vai ter que assistir o conteúdo aí sobre esse outro participante. Ai, gente. E usar o feeling, você é boa de feeling? Olha que eu sou boa. Eu tenho uma percepção boa de comportamento. Acredito que eu vou me sair muito bem. Bom, já que você deu essa primeira pista, o que é que você faz? Fala um pouco para a gente aí do seu trabalho. Pode se apresentar para o pessoal que está assistindo o Tarde Demais. Bom, Rafa, eu sou multi-empresária. Tenho uma marca própria de cosmético para salões de beleza e linha cliente profissional, para você cuidar dos cabelos em casa. Sou mentora e consultora em vendas, atendimento ao cliente de excelência. Então hoje eu ensino empresas a venderem mais e melhor usando técnicas aprimoradas de atendimento ao cliente de excelência. Que legal, hein, Sani? A gente está vendo um pouquinho do seu trabalho aí rodando para o pessoal de casa. Será que você vai conseguir usar as suas técnicas para poder adivinhar aí os fatos curiosos sobre a vida do nosso outro convidado? Será? Nossa, quem será esse convidado? Já estou curiosa para saber, hein? Mas eu vou me sair bem. Um fato já curioso que eu conversei com vocês nos bastidores ali é que você é mais uma profissional aqui ligada à área da beleza que a gente recebe no Tarde Demais, né? Muito legal. E você desempenha aí esse seu papel por todo o interior, atende clientes de outros lugares do Brasil. Como é que funciona? Já que as redes sociais têm facilitado esse contato com as pessoas, né? O digital trouxe essa proximidade, né? E com a pós-pandemia, esses laços ficaram ainda mais próximos. Então a tecnologia hoje trouxe a facilidade para qualquer pessoa ter uma melhor comunicação. Então, assim, eu atendo presencialmente a Arassatuba e a região. Hoje nós temos distribuidores da nossa marca, né? Em outras regiões. E eu atendo profissionais do Brasil inteiro que queiram vender mais e melhor. Isso aí. Muito legal, Sunny. Você que está aqui com a gente hoje estreando o nosso estúdio novo, ó, com chroma key. Muita tecnologia envolvida aqui no Tarde Demais. Então preste muito bem atenção e você de casa também, porque agora vamos rodar as regras do Sua Vida Me Interessa. Roda! Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder as cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. É, Sérgio. Não é tão fácil assim, hein? Hoje é dia de jogar o Sua Vida Me Interessa com uma pessoa que tem uma vida cheia de curiosidades. É o Kaique Kelvin. Ele é professor de História na Rede Pública de Ensino e também é escritor. O Daniel Fileto foi lá conversar com ele e vai trazer os fatos pra gente. Bora acompanhar. E aí, Rafael? Tudo beleza? Estou aqui ao lado de um escritor de livros. Por isso também estamos aqui num ambiente próprio, numa livraria. Kaique Kelvin. Primeiro, conta um pouquinho quais livros que você já escreveu. Olha, eu já escrevi alguns livros, né? E dentre esses livros, alguns já até fui pra fora do país. E tô aí, né? Comecei a escrever e tô aí escrevendo. Então você gosta bastante de ler, você gosta... Você é professor, né? Sou professor também, então eu utilizo esse lado da escrita, né? Também com meus alunos, sempre incentivando, que é uma coisa muito boa. Bom, então pra nossa primeira pergunta, nós queremos saber com quantos anos Kaique começou a escrever um livro? É, Sany, e aí? Já conhecia esse outro participante? Não conhecia. Prazer enorme, conheci agora. E o que você sentiu aí? Não tem muito a ver com a sua profissão? Ou tem alguma coisa? Já que você também produz seus cursos, gosta de escrever, eu acredito. É, eu acredito que o tema não, o que é sobre o que ele escreve, mas assim, sempre tem, né? Sempre precisamos aí criar e-books, conteúdos e... Você gosta de ler? Gosto de ler. Gosto de ler bastante. Então tá bom, já temos algumas coisas em comum. Como foi a primeira pergunta ali, né? Ele parece ser uma pessoa jovem, né? Então nós temos aquela ideia, talvez aí por conta de paradigmas, de que escritor é uma pessoa mais velha. Com quantos anos você acha que o Kaique Kelvin, o nosso professor, história e escritor, começou a escrever? Com 15 anos ou com 20 anos, Sany? Bom... Eu vou... Eu vou chutar aí. Atenção, atenção. Ele tem a carinha aí de que já escreve já há um tempo. Eu vou chutar aí 15 anos. 15 anos é a resposta de Sany Formigoni. Será que Kaique Kelvin começou tão cedo assim? Começou a escrever com 15 anos. O que você fazia com 15 anos? Com 15 anos, eu tinha acabado de chegar em Aracatuba com 15 anos. Eu era apenas estudante, estava em busca do meu primeiro trabalho registrado. Sim, sim. Já trabalhava assim com outras coisinhas informais, já empreendendo sem saber que era empreendedora. Tentando dar um jeito ali. Isso, mas eu só estudava nessa época. E será então que o Kaique já escrevia aos 15 anos? Bora descobrir juntos então. Conta pra gente, Kaique. Hum, bom, quantos anos você tem, hein, Kaique? Eu tenho 25 anos. 25, faz mais de um ano então que você já escreveu. Já faz. Faz mais de um ano. Bom, eu não sei, eu estou tentando aqui adivinhar. Fala pra gente, com quantos anos você começou a escrever um livro? Comecei com 15 anos. Mas que novinho, foi difícil? Foi difícil, foi um desafio, né, mas eu tinha vontade, tinha um desejo, então investi nisso. Qual que é o livro? O livro, o primeiro livro foi Chão Ventoso. Fiquei sabendo que não é só um livro não, quantos foram ao todo? Já foram três livros. Três livros, mas um deles é especial porque foi publicado fora do Brasil, não é mesmo? É isso mesmo. O Tarde Demais quer saber agora onde foi publicado o livro Felicidade Pra Que Te Quero? Ronan, palmas, palmas para a Sani, comemora a Sani, acerta o primeiro acerto da nossa convidada. Isso aí, Tarde Demais, segunda-feira começando em grande estilo. Acertei. No puro chute. No puro chute. Mas, na realidade, eu usei uma pessoa que é escritora, ela não começa muito de uma hora para outra. Ela já tem aí uma vocação, já vem estudando, então eu fui por esse caminho. Ah, e muito bom. Usou uma técnica aí, podemos dizer assim. É, e ele tem uma aparência de ser bem jovem, né? Exatamente. Então, falei, chutei. Começou cedo, então. Começou cedo. Bom, você prestou atenção ali na outra pergunta do Daniel, qual... Você gosta de viajar? Gosto. Viaja bastante, já conheceu algum outro país? Já, já estive no México. Hum, que legal. Outro país, foi o México. México. Isso. Um país de língua latina também, se fala espanhol, né? A gente quer saber então, Sani, em qual outro país? O livro do Kaique foi publicado, claro, um país além do Brasil. Portugal ou Espanha? Qual é o seu palpite? Lembrando, Sani, o pessoal da nossa equipe não é tão bonzinho assim também. Às vezes pode ter alguma pegadinha. Não sei, não sei. Não quero dar dicas, não quero me envolver demais. É você que tem que decidir. Ai, gente. Portugal ou Espanha? Use aí a sua técnica, se é que tem alguma técnica que dá pra usar nessa pergunta. Ai, essa daí, Rafael, não vai sem técnica mesmo. Essa vai no chute bem chutado. Eu chuto Portugal. Portugal é o chute de Sani Formigoni. Kaique, conta pra gente então, em qual país o seu livro também foi publicado além do Brasil. Rapaz, publicar um livro fora do Brasil, eu imagino que publicar no Brasil já é difícil, né? Fora do Brasil deve ser ainda mais. Foi bastante difícil, viu? Bom, antes que a gente morra de ansiedade pra saber a resposta, eu quero saber. Onde foi publicado o seu livro? Foi publicado em Portugal. Portugal. E como que foi essa história? Olha, eu conheci a editora pela internet, né? E aí ela fez um evento em São Paulo. E aí eu fui nesse evento. E aí, antes de abrir esse evento, que foi até no teatro lá em São Paulo, um dos donos da editora estava entrando e eu vi pelo observador, vi onde o pessoal estava entrando, estava fechada a porta. E eu indiquei pra ele, ó, entra por ali. Mas eu nem sabia que ele era o dono nem nada. E aí depois, na hora do evento, eu subi ao palco e vi que era ele, que era um dos donos da editora e estava lá. E aí eu já peguei e falei, ó, tem um livro pra publicar. E aí ele já passou o contato, a gente trocou o contato e aí aconteceu a publicação. Parabéns, de verdade. Isso é sorte, destino, mérito? Enfim, parabéns. E aí, assim, você é todo ligado na educação, é professor, você ensina vários alunos. Também tem livros publicados, inclusive, fora do Brasil. Eu queria saber o seguinte, você lembra do seu ensino fundamental, aquela época, lá, seus antigos professores? Lembro, lembro bem. Sempre tem aquelas matérias que a gente gosta mais, outras menos, não é verdade? É verdade. O que nós queremos saber é, no ensino fundamental tinha uma matéria que você não gostava de jeito nenhum. E queremos saber qual é essa matéria. É a matéria. Foi hora, Sany, mais um aceito para a nossa convidada. Salva de palmas, Suraela. Eu falei. Está arrasando. Está com o chutômetro incalibrado. Esse foi no chute mesmo. Exatamente. E o gol foi bonito. Foi. E o que a gente estava falando aqui no começo do programa, você viu a importância das redes sociais na vida do Kaique e também da insistência ali, da persistência. Conheci o dono da editora, o Network, foi lá, conversou com o cara e insistiu. Pega meu contato aqui, né? Despretenciosamente. Se comunicando pelo WhatsApp. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Ó, essa próxima pergunta, não sei não, ela está me cheirando com um ar de pegadinha. Ele é professor de história, né? Fica aí. O Jonas. Isso. Qual a matéria que ele menos gostava no ensino fundamental? Português ou matemática? Agora também é hora. Eu acredito de que você vai precisar muito do seu feeling para poder escolher aí qual será a resposta certa sobre o Kaique. Vamos pensar, né? Ele é de história de humanas, matemática de exatas. Quando a gente gosta, é escritor, já gosta ali de um português, né? E a área de exatas não é muito... Eu chuto que ele não gostava de matemática. Será? Não gostava de matemática? Não. Resposta do Kaique e Kelvin na tela para a galera de casa e para a Sunny conferir com a gente. Bora? Sem enrolação, conta para a gente qual matéria que você não gostava. Eu acho que você aí errou, hein? A matéria que eu não gostava era língua portuguesa. Eu errei também. Como assim? Portuguesa? Para mim, assim, você nasceu gostando de português. Como é que foi? Eu, assim, eu gostava muito de matemática. E aí, quando chegou no ensino médio, eu passei a gostar de língua portuguesa e comecei a escrever e comecei a engatar. E deixei o matemático porrinho de lado. Hoje, matemática, para mim, não vai de jeito nenhum. Quem imaginaria, não é mesmo? E agora, então, para a nossa quarta pergunta, queremos saber, dentre todos os livros que você lê, né? Você lê bastante. Lê bastante. Nós queremos saber, então, qual que é o autor favorito do Kaique. Qual será? Essa é a conhecida. Dessa vez... Mas eu acertei que ele falou que hoje ele não gosta de matemática. A gente detesta, né? Exatamente, exatamente. Me equivoquei. Eu acho que essa pergunta, ela tinha um quê ali de que, na época, ele não gostava tanto, né? Do ensino fundamental. Hoje, ele é professor de história. Ele também tem que gostar de português. Ele escreve, né? Além de tudo. Então, ela foi uma pegadinha bem elaborada. Surpreendeu a mim. Eu também confesso que eu não chutaria essa. Surpreendeu o nosso repórter Daniel Fileto, que estava lá. Mas você está muito bem, eu vou te dizer, viu? De três, você acertou duas. Ou seja, mais uma, você garante aí o troféu, se não existir nenhuma pegadinha lá no final. Porque nós temos também o elemento surpresa. Batei. Momentos de tensão aqui no Tarde Demais. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual é o autor preferido de Kaique Kelvin? Cecília Meireles ou Manuel de Barros? Essa daí, eu acho que você vai ter que usar o feeling também, porque não tem nenhuma dica ali, hein? Não tem mesmo. Vai ser... Gente do céu. Vamos, me ajude. Eu vou chutar... Atenção. Eu vou chutar... Cecília Meireles. Cecília Meireles para a Sunny Formigoni. Será? Será que ela está certa? Vamos conferir a resposta com o Kaique Kelvin. Rapaz, autor favorito. Me vem tantos na cabeça, assim. Eu até dei uma olhada aqui atrás para ver se eu lembrava de algum para falar no meu preferido, mas, sinceramente, não tem. Na sua cabeça tem um autor favorito? Tem. Já tem bem aqui, bem vivo. Então, pode responder. Qual é o autor preferido do Kaique? Cecília Meireles. Por que ela? Porque eu tive o primeiro contato com as poesias dela e, assim, o modo como ela escreve é o modo como que eu gosto de ler, assim. Então, ela me incentiva muito até hoje. Entendi. Então, a forma da escrita, né? O contexto, as histórias, né? Tudo isso é muito fascinante. Por isso que você gosta tanto dele. É isso aí mesmo. Bom, e para a nossa última pergunta, eu fiquei sabendo que você é fã de uma série. Você assiste muitas séries? Nossa, demais. Demais. Se pudesse o dia inteiro ficar assistindo. Nós queremos saber, então, qual é a sua série favorita? Mais uma série. Isso aí, até eu vou rodar os pontões aqui. Você mandou muito bem. Quatro perguntas, três acertos. Você está com uma mão no troféu do Tarde Demais. Pode puxar ele mais pertinho de você aí, ó. Ele já ficou mais perto agora. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa eu até tirar um copo aqui do nosso SBT. Isso, ó. Para o pessoal de casa dar uma olhada nesse troféu maravilhoso. Você já está pensando num local especial para colocar ele lá na sua casa, né? Com certeza. Bom, o Daniel, ele estava jogando contra o convidado aí, né? Ele falou de séries, de assistir séries, mas a gente quer saber qual é a série literária preferida do Kaique Kelvin. Nós temos diversas séries literária de muito sucesso entre Senhor dos Anéis e Harry Potter, qual é a série literária preferida de Kaique Kelvin? Série literária. Série literária. Duas séries de grande sucesso no mundo todo. De grande sucesso. Com livros. Que viraram filmes e também fazem sucesso até hoje. Duas narrativas de histórias e universos fantásticos. Olha, essa... Duas linhas bem parecidas. Isso, então. Aí fica bem... Eu vou chutar essa. Fala pra gente, Sunny. Harry Potter. Harry Potter. Será? Será. Será que ela vai acertar mais uma alternativa, galera? Já acertei três, né? Já acertou três, errou apenas uma. Bora conferir, então. Olha, eu gosto muito de série. Ultimamente eu estou assistindo umas novelas mexicanas e colombianas maravilhosas. Dou muita risada. Mas a gente não está aqui para falar de mim. A gente está aqui para falar da série favorita do Kaique. E aí, pode responder. Qual é? Claro, não podia ser outra, que é Harry Potter. Harry Potter. Muito legal, né? Os bruxos, as marinhas. É isso aí. Mágica pura. O que você mais gosta? Eu gosto muito do Harry, mas eu gosto muito da Hermione, porque eu me identifico um pouco com ela no pensamento, assim. Eu gosto daquele lá que ele volta para o passado e aí ele se vê. Nossa, é muito legal. Muito legal, muito legal. Sani, eu acho que você está fazendo magia aqui nesse programa. Mais um acerto. Parabéns, Sani. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. Pode ter pegadinha, hein? Atenção. Voltamos, galera. Tarde de mais de volta aqui no SBT. Nessa linda tarde de segunda-feira, estamos aqui com a Sani Formigoni. Sani, você errou ou você errou? Você errou apenas uma, me desculpa. Acertou quatro de cinco. E aí? Foi bem, não foi? Foi ótimo, excelente. Foram chutes, assim, bem... Acertivos, digamos assim. E o que você usou de estratégia aí que você estava me contando na da Cecília Meirelles, que foi decisiva? Então, na realidade, eu decidi escolher a Cecília Meirelles pelo livro dele com tema de felicidade, que relembra a poesia, e eu falei assim, olha, pode ser uma alternativa. Mandou muito bem. Foi, assim, bem de chute. Já na série literária, os dois tinham a mesma narrativa, então essa foi, assim, literalmente chute mesmo, sem nenhuma estratégia. Bom, galera, mas agora pode mudar tudo, porque o Kaique Kelvin fez uma previsão para o Daniel de quantos palpites a Sunny acertaria. Se ele acertar o número de acertos que ela fez aqui, o número de palpites certos, ele fica com o troféu. Então, vamos conferir quanto que foi o chute aí do Kaique. Estamos de volta aqui para saber o palpite do Kaique, mas antes eu quero perguntar, gostou de participar? Muito, gostei bastante. Quantas respostas, Kaique, você acha que o nosso convidado, nossa convidada, acertou? Olha, eu acho que ela vai acertar, o Willi vai acertar três respostas. Então, se acertou três respostas, o troféu é seu. E aí, Rafael, como é que foi? Palmas para a Sunny aqui no estúdio! Parabéns! Parabéns! Eu vou só cumprir a missão protocolar aqui, ó, de te entregar o troféu. Pode mostrar para a galera aqui na câmera 2, ó. Isso aí, parabéns, Sunny! Levou o troféu para casa, não tarde demais. Gente! Olha, você... Esse foi suado. Foi suado, mas você foi uma convidada incrível. Temos que bater palmas para a Sunny, porque o feeling que ela usou para cravar essas respostas foi certeiro. Você mandou bem demais, na da Cecília Meireles. A única que você errou, eu vou falar até com o Daniel, vou brigar com ele, porque foi uma pegadinha muito sacana. Tinha que ter reformulado ali a forma de perguntar, né? Vixe! Foi uma pegadinha muito sacana. Mas, Sunny, muito obrigado por vir participar aqui do Tarde Mais. Mas eu queria que você deixasse a sua rede social, para que o pessoal puder, de casa, acompanhar o seu trabalho, quiser entrar em contato com você, para conversar com você. Quem sabe, aprender um pouco sobre esse feeling maravilhoso que você mostrou aqui no Tarde de Mais. Pode falar sua rede social para a gente. Está aparecendo aqui embaixo, Sunny. Bom, minha rede social é arroba Sunny Formigoni no Instagram. No link da Bill tem meu WhatsApp pessoal, tem todos os meus contatos. É só você clicar lá e já falar diretamente comigo. Se você quer vender mais e melhor, eu estou aqui para te ensinar. Gostou de ter participado do Tarde Mais? Adorei! Ó, eu falei que eu era boa e que eu ia levar esse troféu, hein? Mandou bem demais! Parabéns, galera! Obrigado! Amanhã tem mais Tarde Mais com Fatos Históricos. Tchau, tchau! Até amanhã! A semana está só começando. Parabéns, Sunny! Uhul! Tchau, tchau!